Olá, galera! Tudo bem com vocês? Sou Enilson Ribeiro, sou aqui do canal do Sítio Terra Viva, como você já conhece. É um prazer estar com você mais uma vez. Quero aproveitar essa oportunidade para mandar um forte abraço a todo o pessoal do nosso grupo do WhatsApp, que tem crescido a cada dia. Se você não estiver no nosso grupo do WhatsApp, procure o link na descrição desse e dos outros vídeos, ou me peça pelo contato que eu vou deixar nesse vídeo também, do meu WhatsApp, tá certo? Um grupo abençoado, onde a gente ensina muitas coisas sobre máquinas ali, plantio, coisa natural, do homem do campo. Se você é um agricultor ou é apaixonado pela agricultura, é lá que é o seu lugar, tá certo? Mandar um abraço também para o pessoal do nosso canal, sempre tem compartilhado comigo aí ideias maravilhosas e também você que está no meu Facebook. Um forte abraço! Hoje o motivo do contato é para dizer a todos que nós estamos tristes com essa situação, de tudo que tem acontecido no planeta. Eu quero passar aqui alguns conselhos para você. Eu aderi à prática de praticamente deixar de comer carne já tem bastante tempo e agregado bastante frutas e verduras na minha alimentação, que quando eu começo a sair do trilho, eu tenho que voltar rapidamente, porque o corpo, o organismo, apresenta fortes sinais. Se eu não voltar imediatamente para o trilho, é fim de jogo para mim. Então, você não deve se alimentar muito. Estou dizendo para você deixar de comer carne, mas escolha a sua carne, prepara ela da forma organizada e diminui a carne do seu alimento. E aí você vai acrescentar frutas, verduras e legumes. Seu organismo vai ficar forte, muito satisfeito e vai lhe agradecer. Agora, tem uma coisa que eu quero pedir para você deixar de uma vez por todas. É comida industrializada. Isso aí te mata. Simplesmente te mata. Você entendeu? Tem que deixar de uma vez por todas. Vamos valorizar aquela comida que tem lá no Seasa, que vem principalmente dos pequenos produtores rurais aí da sua região. Você vá lá, compra, faça toda a higienização e faça esse alimento para você ver. Olha só o que uma escritora americana escreveu há 100 anos atrás. Ellen Golden é o nome dela. Se você quiser conhecer sobre o livro dela, você me procura no privado que eu te passo o link do livro dela e você pode ler. Olha só o que essa jovem senhora escreveu há 100 anos atrás. A possibilidade de contrair doenças é 10 vezes mais aumentada pelo uso da carne. Os animais estão doentes e participando da sua carne, plantamos as sementes de enfermidades em nosso corpo, tecidos e sangue. Depois, quando sujeitos a mudanças no ambiente doentio, isto é mais sensível. Também quando somos expostos a epidemias e doenças contagiosas dominantes, o organismo não se acha em condições de resistir o mal. Tenha cuidado com a sua alimentação, tenha cuidado com o seu exercício físico, tenha cuidado de tomar sol, tenha cuidado de tomar muita água, tenha cuidado de dormir 8 horas por noite, não ficar em depressão e preocupado com doença, entendeu? Confia, faça o que é correto. Se você não crê em Deus, faça o que é correto que você vai ser abençoado e depois você vai passar a crer também, entendeu? E aqueles que crêem em Deus, descansa em paz. Descansa em paz, porque isso não vai atingir a sua casa, nem a sua família, se você fizer o que é correto. Entendeu? E o que é correto, as autoridades lá fora estão falando, quarentena, se tranque, só sai se for realmente uma urgência. Esse é o primeiro remédio. E depois colocar em prática tudo isso que eu falei para vocês e tem muito mais, tem muito mais. Então nós estamos usando o nosso canal também para contribuir, para a gente banir essa doença do nosso meio, tá certo? inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos aí, deixa o seu like, deixa o sininho acionado, porque sempre tem novidade. Pessoal das roçadeiras, dos tratoritos, dos plantios aí, pessoal que estão aprendendo a consertar as máquinas, nós não estamos desviando o foco, mas combater a enfermidade, você tem que gritar. Aonde você puder, aonde você tiver condições, você deve falar, porque se não, pode acontecer isso mesmo. Como eu disse no início do vídeo, pode sobrar poucas pessoas neste planeta, entendeu? Vamos cuidar direitinho, vamos valorizar aquilo que é natural. Tenha condições, vá para um sítio, compra, prepara, produz o seu próprio alimento, aquele ar puro ali, isso é maravilhoso, tá certo? Um forte abraço e confiança, vamos sair dessa. Até o próximo vídeo.